Vamos também, fiquem dar uma salvação de igrejas Vamos continuar, vamos a falar do nosso Deus Ele é fiel e justo E Ele é maravilhoso Todos nós temos bênçãos Para contar ao nosso Deus e Ele É o socorro vivo em todos os momentos de nossas vidas Comprimento a igreja da paz, Senhor Amém É uma alegria muito bem estar com a receita de hoje Eu gostaria de cumprimentar um pouco Concordar, na verdade, com o que o professor Daniel falou Então, a visão da política Ele foi uma verdade, professor A gente, todos nós estamos aí Então, você tem aquele pessoal Que tem 10, 15 anos, 20 anos Para a política já Não tem como fazer mudança, porque tudo já está lá Isso não é Você tem que ler de uma vez da Bíblia Em Colossenses 3, do 23 ao 25 Colossenses 3, do 23 ao 25 E tudo quanto fizeres Fazer de todo o coração Como ao Senhor E não aos homens Sabendo que recebereis do Senhor A verdadeira da herança Porque há o risco que o Senhor se diz Mas quem quiser da grava Receberá o que a grava E não aos homens Pois não há acepção das pessoas Vou reforçar o que eu percebo O livro aqui Tudo quanto fizeres Fazer de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Nesse versículo E para o Senhor E para o Senhor E para os homens Uma mensagem muito interessante Que é o seguinte Muitas vezes Nós realmente faz coisas Precamos e falamos assim Conquistei essa alma Hoje nesse mundo Foi abençoado Conquistei 3 almas Conquistei 5 almas Mas não Inclusive Conquistei a alma de Jesus Nós estamos aqui nesse mundo Com treinamento de Deus Para poder conquistar mais almas E levar a sua palavra adiante E assim como é O que é tido aqui Que não seja o momento A campanha agora É que seja a conferência Então que nós sejamos Pensam mesmo Que Deus possou Que nós sejamos Pensam na nossa sociedade Que nós sejamos Pensam a nossa família Que nós sejamos Exemplos de esse mundo Que nós possamos Engregar mais almas Para nós aqui Trazer mais almas E ser salvo Que é isso que eles Vão nos ensinar É isso que a palavra Veste para a gente Mas que tudo seja feito Aqui nessa noite Tudo seja feito Para a nossa vida Tudo seja feito Para onde caminhar Seja feito para Deus Em nome de Deus Jamais Passamos aquilo Para bem próprio Passamos aquilo Para Para gerar Um tipo de proveito Vontagem Convoando com sucesso Passamos aquilo Para Deus Exaltaremos a Deus Hoje Já é o Tico de terceira Tico que eu venho Concecutivo Eu fui fundar A luz da terceira Proventil E o que eu venho lá Pelo menos Eu pedi a multa completa aqui Aí você pega E fala assim Nossa Não tem fome E tem Deus Unido aqui Deus Consolver a sua graça Aí você vê assim Antônio Eu quero tudo bem Nossa Pachista Não pode Eu quero tudo bem Da nossa Vida Já fez a bateria Aí você fala assim Tudo que eles dão para Deus Não é para bem próprio Não Eles fazem isso E eles dizem Então de nós Para Deus Louvando a Deus Essa é a mensagem Que eu tenho aí Pessoal Tudo que fizer Faça para Deus Amém 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 Amém